Não quero ninguém me atrair, não, sério mesmo, por favor. Relaxa, pô, se quebrou o palco... E mantenha um pouco longe, porque tendo que eu vou se travadinho e eu acabo indo pra trás, então... Só pra não... a gente se bugar e sair voando. Vamos manter uma velocidade de 90 por hora? Não, pô, pega 140 aí. Cara, tá louco, pô, eu tô muito de Scania, cara, eu tô de Scania, pô. Não, não tô. Tem nada não. Ah, 120. Não, 140. 50 é o caralho, pô. Não quero chegar lá, não, ó. Não quero chegar lá, não. Relaxa, pô, vai tomar ban, não. Pô, vai nem tomar ban, pô, pra não chegar lá. Nada, pô, nem que chega só as rodas, mas chega. Pronto, 120. Ah, voamos. Rapaz, cuidado nas cuvas com a porta, viu? Vai ter quebra de asa também. Pô, tem uma cuva fechada aqui, pô. Tá tipo, tá gravando, não sei o que vai vir pela frente, então. Cadê, vai? Vai ter quebra de asa também? Tem que ter, né? Ah, tem que ter, pô, bora. Sei lá, quer capotar aí, mano, pode capotar. Ah, quer capotar, mas se capotar, levanta, pô. É, não levanta aqui. Caiu, não levanta. A porta levanta, não tem nada, não. Tá bom então. Mas tem que ser aquela lá, pô. Se botar a mão pra fora da janela, pedra no chão. Ah, então eu não tô de volante, cara aí. Ou é só botar acessibilidade alta? Baixa, né? Ah, coloca você, pô. A gente tem que colocar. Bora por todo mundo. Tá bom. Já capota com acessibilidade alta, imagina. Por que você tá falando disso? Não é nada, pô. Já capota, tu senta com acessibilidade alta. E com alta, é, nem, nem roubo. Vai passar um bom, ah, o bitrem? Mandando aquela de bitrem, ó. Grava aí, grava aí. Cadê, cadê, cadê? Não vai, pô, minha sensibilidade tá baixa. Ah, cagada. Ô, louco, para não. Caramba. Para não, louco. Eita, que vai eu? Ah, merda. Eu não parei não, garoto. Eu não parei não. Calma aí, pô, vou parar. Vai bater no petágio, caralho. Calma aí. Vai bater no petágio, pô. Calma aí, pô, vou aumentar a sensibilidade, pô. Calma aí, pô, vou aumentar a sensibilidade, pô. Vou deixar na metade aqui, vamos ver se tá bom. Meu Deus, meu Deus. Aí, agora tá melhor. Agora dá pra dar umas puxadinhas. Mas é pra colocar a mão no chão, tá? Vamos ver aqui se vai dar mesmo. Ó, agora tá bom. Tipo isso aí. Bora, bora. Vai, puxa aí você na frente aí. Vai. Ó, mano, virando alguma coisa. Eita, caramba. Vai desligou a mão no cabelo. Mano, achei achei que é... A peste barra fixe. Aí, eu achei que a KFD tinha passado, pra mim, ele passou por inteiro, mano. Ó, que aí eu não percebi que o cabelo travou. Hã? Tá passando trem, bala aqui do lado, que for. Mano, só porque a carreta do cara tá dando uns flicks. Tá bugando ali. Você quase torou o caminhão dele no meio. É, eu tô me vingando aí. Mas tá. Tô me vingando aí que apontado, mas tá. Ó, a curvinha, ó a curva ali, mano. Não tô achando que você vai dar média. Pô, pô, vai tombar não. Bom, mas tombar pro bananão é meu não. Ih, caramba, foi esse bater na parede visível, foi? Cadê vocês? Eu bater na parede visível. Bater na parede visível. Meu Deus. Tchau. Tchau.